Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, tô aqui na Volkswagen Caliza em Bragança Paulista e vou mostrar pra vocês essa Saveiro Robust 2023 1.6, a versão aí de trabalho, né, que ela vem com os para-choques aí preto fosco, né a versão acima seria a Trendline, que vem com os para-choques na cor do veículo, né e essa picape aqui compacta, galera, no caso a venda dela é venda direta, tá, então venda direta aí pro CNPJ que seria o caso aí, ela que é concorrente da Fiat Strada, ela tem seus pontos, tá, que eu vou destacar aqui que uma é o desempenho, né, ela aguenta mais carga, tá galera quem já andou sabe, o câmbio é extremamente curto, então ele é bem reduzido e faz com que ela tenha muita força de arrancada, que é o principal objetivo de quando coloca carga, né você não vai precisar de alta velocidade, você precisa de um câmbio bem curto com as engrenais ali bem, é, acoplados ali bem, bem ajustada, né pra ter força em baixa rotação e não, é, velocidade final, né, não ter marchas longas né, eu vou deixar os contatos aqui embaixo, ó, quem for de Bragança e região e quiser qualquer carro da Volkswagen, seja um de trabalho ou um carro mais, é, mais bonito, né um carro mais, na verdade, de uso, né tem aí diversos modelos aqui, a pronta entrega e basta comentar aí lá no WhatsApp, né, mandar sua mensagem bom, aqui ó, conjunto ático acionado, ele tem três parábolas, né, então farol alto e baixo, pinguinho de posição e seta mais no meio no caso o para-choque ele é no preto fosco tem o mesmo grafismo, tá, esses recortes aqui nas versões mais acima vai ser a mesma coisa só muda, só muda a cor, né então, essa é a ideia, as rodas são 15, pneus aí 205, 60, né, tem o perfil alto e a largura boa, galera eu achei que ia ser 195, assim como o Gol com pacote, né, o Gol com pacote ele vem com rodas 15, porém o pneu do Gol é 195 né, aqui é 205, é um pouquinho mais largo tá, aí as calotas pratas, apliques nas caixas de roda retrovisores e maçanetas na cor do preto fosco, né, combinando ali com a frente na verdade corte de custo, né, combinando porque é um corte de custo pra ficar mais barato antena rosqueável mais acima ela tem uma boa proteção, tá, galera no caso a estrada, se eu não me engano ela só tem um embaixo, né, só tem um um na parte de baixo, um protetor aqui do vidro, e aqui são dois então aqui eu acho que a proteção dela é um pouco melhor que a estrada aí ó, brake light mais acima aí a sua boa caçamba grande, né cabine simples aí, proporciona uma boa caçamba aqui vai ter o auxílio pra subir né, e no caso, galera ela não é fecho de mola, assim como a estrada ela é mola mesmo, então ela é um pouco mais confortável, né e aguenta uma boa carga, sim tá, então ela vai ter mola eleiquidal ali é, aqui, seta no canto luz de ré no centro a abertura da caçamba é por aqui, ó ela dá esse susto, galera, porque a mola dela é bem alongada é, é bem, bem agressiva pra ajudar na subida então ela dá, ele dá esse tranco mesmo, ó podem ver aí ela dá uma escapada na mão mas é porque a mola, ela tá bem ajustada pra ajudar na subida você pode ver que se soltar assim, ó a mola ainda segura o peso, né dependendo da altura, ela já puxa então isso aí auxilia na ao deixar leve, né por isso que ela fica leve, porque a mola aqui dá uma ajudada na hora de subir certo é bom, o estepe fica aqui mais abaixo do estilo padrão, né então, medida alta aí e aqui atrás vai ter a assinatura robuste e o para-choque na cor assim como a frente certo olha aí ela de perfil então essa aqui é a saveira robuste aqui na porta, galera o destaque vai ser o que? os vidros elétricos né os dois vidros elétricos é trava elétrica e aqui a maçaneta em preto tá em preto brilhante os retrovisores é simples vai ter aí a a dobradiça aqui, né então o rebatimento do banco o mesmo banco do Gol tá o mesmo banco do Gol aqui regulagem de altura vai ter também bom, galera ela tá em funcionamento, ó então o motorzinho 1.6 EA111 motorzinho aí muito bom de torque aqui em baixa rotação acoplado a uma caixa aí extremamente curtinha né então faz com que o carro tenha um ótimo uma ótima arrancada né então ele é muito bom aí pra pra ter força né a direção hidráulica direção leve né é aqui que tá estressado o máximo é conta aí com na verdade não conta com regulagem de altura né que ela é mais simples tem esse corte aí aqui vai ter o ar-condicionado ó como eu falei então o básico como eu disse direção hidráulica vidros e ar-condicionado vai ter né o som não vai ter aqui tomadinha 2 volts USB tipo A dois porta-copos olha aí o câmbiozinho extremamente preciso né Volkswagen esse aqui é o MQ200 tá se não me engano então o câmbio aí que já tá há um bom tempo extremamente preciso bom porta-luvas os airbags na frente iluminação da caçamba o acendimento é por aqui né e ela é bem simples ó então o painel é do Gol né do Gol simples lá assim ó então não vai ter nada apenas trip ali né mas vai ter marcação de temperatura e o combustível como destaque né a parte superior vai ter os deixa eu ver ó tem um espelho galera impressionante é se você for parar pra ver uma Hilux SRX custa mais de 340 mil ela não tem o espelhinho aqui no vidrinho no no parasol do motorista é impressionante como tem um score de custo que que faz com que vire piada né aqui vocês veem essa aqui é a peladona tem um espelhinho né de trabalho também porque a Hilux galera dependendo da versão é muita gente muitos é que depende muito do status do cara né mas é muitos usam SRX pra trabalho viu então tem uns caras aí que tem tanto dinheiro que não faz nem diferença pegar uma uma simples de entrada ou pegar uma top né os caras põem pra lascar mesmo e aqui olha a iluminação e aqui o acendimento né do farol farol alto no caso acionamento dele não é puxando é pra frente né e um painel do Google eu acho legal esse painel aqui esses traços aqui da saída de ar acho bem legal e é isso visto aqui agora vamos ali pro motor bom o motor conta com uma alteração tá não é o 8 válvulas então a linha 23 agora tá com 1.6 4 cilindros de 16 válvulas tá galera é seglado aí de MSI esse motor aqui ele usa correia dentada e tem 116 cv no etanol e 106 na gasolina e o torque de 16.1 kgf no etanol e 15.4 na gasolina tá é acoplado ali uma caixa manual de 5 velocidades que é o MQ200 que eu falei esse carro faz 0 a 100 em 9.9 segundos que é muito bom o carro tá melhor aí que os 8 válvulas os 8 válvulas fazem mais ou menos ali em 10.4 segundos né então aqui aumentou quase mais de meio segundo né melhorou o 0 a 100 velocidade final em 180 km por hora tá então a melhoria aí veio que ela tem mais potência agora nessa linha 2023 pois o motor o cabeçote ali deixou de ser 8 válvulas e passou a ser 16 válvulas tá galera então ficou mais potente né tendo mais torque e cavalos certo é as médias de consumo ela vai fazer aí 8.1 no etanol e 11.7 na gasolina já na isso na cidade né no caso na estrada D9 no etanol e 12.8 na gasolina então na estrada ela ficou mais econômica também tá galera então ficou melhor aí é a parte aí de desempenho dela então ela tá super aí no a medida né pro motor 1.6 tanto de desempenho quanto de consumo porém aqui a parte de acessório vai ser mais simples pois essa versão aqui a ideia é ter um carro pra trabalhar e venda direta é o principal tópico aí do modelo tá certo então é isso aí tá visto aí quem gostou deixa o like se inscreve no canal agradeço a todos aí e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tópico aí tópico aí tópico aí tópico aí tópico aí